Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, seja muito bem-vindo ao meu canal. As pessoas que vieram a partir da Dani Bojioni, gente, gargarejo é sempre muito bem-vindo. Vocês, muito obrigado de coração por estar me ajudando a estar criando esse projeto aqui. Eu tenho algumas informações, quero começar com o caso de ontem, já temos um update. Quando você faz um vídeo, a gente pode deixar vídeos na plataforma, em privado, e depois vai se tornar os vídeos públicos. Eu já tenho aqui a resposta desse caso, a resposta as pessoas já deixaram nos comentários de ontem, mas eu estou vindo aqui só para dar um feedback para todo mundo, para quem não esteve ali atento, lendo nos comentários também, assim como eu. Encontrada depois da reportagem de centenas de compartilhamentos, milhares de visualizações e do engajamento presencial de algumas pessoas, a brasileira foi localizada viva. Um alívio para a família e essa é uma das tantas funções do jornalismo sério e responsável. De ajudar, de ser a voz de quem precisa. Obrigado a todos. O Peterson Isidoro, que foi o repórter responsável pela matéria, ele informou isso no perfil dele ali do Facebook. E é isso, gente. Ela foi encontrada. Eu não vou remover meu vídeo, porque eu usei, no caso dela, para exemplos que eu achei fundamentais. O exemplo de você compartilhar onde você vive, o exemplo de você... Eu dei ali o exemplo que eu uso, que é ter uma página no Facebook privada, onde está eu, minhas duas irmãs e minha mãe, e ali a gente mantém alguns dados. Além disso, eu tenho a minha melhor amiga, que a gente sempre conversa pelo Instagram, pelo Facebook, todas as redes ali imagináveis, e que ela também sabe da minha localização. Eu também recebi mensagens de algumas pessoas que me deram ali o feedback. Algumas pessoas falaram, olha, já estou na Europa há tantos meses e nunca passei meus dados para ninguém. Vou passar porque fiquei com medo. Eu ganhei o dia, tá? Se eu conseguir atingir uma pessoa ali, já estou com aquele vídeo ganho, né? Ganho, vocês entenderam. Recebi outras pessoas dizendo, olha, eu nunca partilhei, eu nunca criei uma página, igual você, com a sua família, partilhando os meus dados de localização, mas eu fiz de uma forma diferente. Eu mando cartas, correspondências com o meu endereço, né? É uma forma inteligente também de você estar informando. Caso aconteça alguma coisa, alguém vai sempre poder dizer, olha, eu recebi uma carta, aqui está o endereço e tal, mas eu continuo insistindo que é bom a gente compartilhar algumas informações sobre onde trabalhamos, qual é a distância do trabalho até a casa, se você pega transportes públicos, quais são os números, porque geralmente os números são os mesmos, né? Não altera. Quando eu trabalhava de madrugada, eu pegava geralmente os mesmos autocarros com os mesmos números, os horários, alternava só alguns minutos, mas a minha melhor amiga e as pessoas próximas sabiam qual era o número do autocarro que eu pegava, qual era o tempo que eu levava para chegar, sabiam os meus intervalos, né? Essas informações eu acho sempre muito válidas e muito necessárias a gente estar compartilhando, né? Localização, onde a gente trabalha, é bom, é bom a gente ter isso, e eu acho que aquele vídeo eu consegui expor, eu consegui pegar alguns, alguns, eu tirei print de algumas conversas, eu mostrei, né? Como que eu faço e serviu ali de informação para algumas pessoas, vi nos comentários vocês de forma maravilhosas, dando dicas para as pessoas, né? Ninguém agrediu a moça, né? Que foi a possível vítima dali. Então, quero agradecer de coração a todos vocês. Mais uma informação. Vai ter um Wesley Responde, esse Wesley Responde. Eu vou contar novamente com a delicadeza de vocês nos comentários. Ela já começa no e-mail, é uma mulher, tá? Não é um homem, um LGBT dessa vez, é uma moça. Ela já começa dizendo que vai ter gatilhos. Então, para as pessoas mais sensíveis, tem gatilhos relacionados a transtornos alimentares e a depressão e tendências ali, né? Suicida. Então, é o próximo Wesley Responde. Contém gatilhos. Quero agradecer de coração a todos vocês. Os números estão só subindo aqui no YouTube. Agradeço de coração. Vi muita gente mandando mensagens para mim, dizendo faz uma live, quando vai fazer uma live. Estou pensando, né? Em como que eu faço. Se faço uma live pelo YouTube, se abro um Zoom, se faço... Estou pensando certinho. Assim que eu preciso ver também com meu marido quais são as agendas que temos para não marcar algo e depois a casa está cheia de gente. Cheia de gente que eu falo, são a irmã dele, o cunhado e os filhos, ou um amigo ou outro. Aqui na Dinamarca, a regra, por conta do coronavírus, é que a gente pode receber até 10 pessoas, desde que tenha um distanciamento de 2 metros. Mas a gente tem dois amigos que, olha, valem por 20 porque falam muito alto. Fico feliz deles não entenderem português. Mas, então, eu quero ver certinho uma data, porque daí a gente consegue montar algo respeitoso de eu poder conversar com as pessoas e as pessoas escutarem o que eu tenho a transmitir. Me perguntaram se meu marido, o que meu marido acha do fato de eu ter um canal. Meu marido ama, porque ele já tem um amigo que é um YouTuber. O amigo dele fala sobre carros e esportes e tal. Então, eu não fui o primeiro no vínculo dele. Ele assiste o meu canal, ele assiste na televisão e me deixa morrendo de vergonha. Ou, às vezes, ele põe no tablet dele e não entende nada que eu estou falando, mas assiste. Às vezes, eu fico com dó e traduz. Ele assiste a Dani Bogioni também. Inclusive, ele comprou um microfone para mim, que assim que chegar uma pecinha que eu comprei pelo Amazon, eu vou começar a usar, porque, por enquanto, eu uso esse aqui. Mas é engraçado, porque ele assiste a Dani e, às vezes, ele fala para mim, né? Ele não sabe falar Bogioni, né? É um sobrenome italiano. E, para ele, é muito confuso. Ele é dinamarquês. E, o dia que ele me deu o microfone, ele falou Olha, eu comprei um presente para você. Eu vi o vídeo da Bugi Bugi. Bugi Bugi é a Bogioni. Eu vi o vídeo da Bugi Bugi e vi que ela usa o microfone e me deu um de presente, né? Muito querido. Eu até mandei mensagem para ela. Falei, Dani, meu marido não sabe falar Bogioni e você é a Bugi Bugi, né? Ele te chama de Bugi Bugi. E eu falei para ele, ó, contei para a Dani. E ele, não, não. Mas é isso, gente. Meu marido não tem nada contra. Outras perguntas. Essas são as únicas perguntas que eu tinha. Tem algumas outras bem quebradas. Posso responder também. Sou libriano, com ascendente em Capricórnio. Estou na Europa desde os 19 anos. Eu dei uma entrevista para a rúbrica da Real Transfer. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o segundo link na descrição desse vídeo, que é muito importante para as pessoas me entenderem também. entender ali o porquê que eu comecei, o que me fez criar o meu canal. Tem um vídeo no YouTube aqui, na minha plataforma, escrito Fui Agradido em Portugal. Vou deixar o link aqui embaixo. Peço que vocês passem por lá também. Aí, aos poucos, a gente vai começando a criar essa intimidade. As pessoas vão saber porquê que eu criei o canal, qual é o porquê que eu quero passar essa mensagem, porque eu sei como as coisas são do lado de cá. E quero, pelo menos, poder ajudar o máximo possível. Recordando também, o próximo vídeo é o Wesley Responde. Peço e conto com a colaboração de todos vocês. A delicadeza e no cuidado nos comentários. É um vídeo com gatilho. É um vídeo muito delicado. Eu conheço a pessoa, o que torna o vídeo ainda mais difícil para mim de fazer. Quando você lê um texto, tudo bem. A gente tem empatia, a gente sente também. Mas quando é de alguém próximo ou conhecido, a gente já visualiza a pessoa. A gente imagina a voz da pessoa. Torna ali mais complicado, né? Conto com vocês nisso também. Se inscreva no meu canal, se você ainda não é inscrito. Deixe um gostei. Se tiver alguma outra dúvida ou curiosidade sobre mim, pode mandar lá na DM, no meu Instagram. Arroba Wesley Noturno. Eu vou anotando tudo. E quando eu tiver ali umas 10, 15 perguntas, eu volto aqui respondendo. Para já, é nessa que eu vou. Um grande abraço e desculpa.